No portal do Superior Tribunal de Justiça, através da Central do Processo Eletrônico, é possível que os advogados peticionem no STJ e façam um acompanhamento. Tudo pela internet. Se você é advogado, esse vídeo vai te ensinar a usar as funcionalidades da ferramenta online. A Central do Processo Eletrônico é acessada através do endereço stj.jus.br, clicando no link localizado na página principal do site, do canto esquerdo da tela. Para entrar no sistema, basta fazer o login usando o CPF e a senha gerada no momento do cadastro. Se preferir, você também pode inserir o seu certificado digital. Pronto! Você já está navegando no sistema da CPE? No perfil advogado, no menu Meus Processos, você visualiza os processos de acordo com a situação, tramitando, baixados e arquivados e total de processos. Ao selecionar uma das opções e clicar em Todos, é exibida uma lista contendo a classe e o número do processo, o nome da parte, a última fase e andamento, o ministro relator, o órgão julgador e o campo Anotações e Observações. Esse espaço funciona como uma espécie de agenda e as anotações feitas aqui podem ser visualizadas somente pelo advogado. Aqui, a ação Peticionar vai ser usada apenas para fazer um peticionamento incidental. Ao clicar nela, o advogado é redirecionado para outra tela, onde poderá peticionar nesse processo em trâmite no STJ. Na coluna Ação, além de Peticionar, é possível favoritar um processo. Marcando essa estrela, automaticamente ele entra para a lista de favoritos. Para visualizá-la, basta clicar no ícone correspondente, localizado à esquerda no topo do quadro. Voltando ao menu Meus Processos, na opção Todos, é possível direcionar a pesquisa pelo processo usando vários filtros. Basta clicar neste ícone e formar os dados referentes ao ano de autuação, classe, órgão julgador e ministro relator e aplicar o filtro. O advogado também pode fazer o download da lista de todos os processos no formato Excel. No sistema da CPE, você também tem a opção de reunir em um só lugar todos os processos de seu interesse. Para isso, basta clicar na identificação do processo. Você será direcionado a uma nova página que vai mostrar todo o processo no formato online. Depois, é só clicar nessa estrela. Ao marcá-la, você inclui o processo no rol de seu interesse. Automaticamente, a ferramenta o coloca no serviço de push de acompanhamento processual. Ou seja, a cada novo trâmite desse processo, você será informado por e-mail. Depois de confirmar a ação, o processo poderá ser visto no menu Processos do meu interesse. Voltando à página de visualização do processo, além de escolher a estrela, outras funções estão disponíveis na tela. Clicando em Peticionar, o advogado envia uma petição incidental. No menu Fases, acompanha o andamento processual desde o recebimento dos autos eletrônicos no STJ à fase atual. No menu Petições, acessa todas as petições vinculadas ao processo. E no menu Partes e Advogados, visualiza os dados. Clicando em Índice, um filtro separa os processos em Peças da origem e Peças do STJ. Você pode visualizar a peça ou fazer o download dela, clicando neste ícone. Nessa barra de ferramentas, você também pode adaptar o visualizador conforme a sua necessidade. Para baixar para o seu computador todo o processo no formato PDF, basta clicar aqui. Se for um processo muito grande, é possível que a geração desse arquivo demore alguns minutos. A central do processo eletrônico pode ser acessada no portal do STJ de qualquer navegador. A única exceção é o Internet Explorer. E o sistema operacional recomendado é o Windows. A CPE também pode ser usada em dispositivos móveis como tablet e smartphone. E é compatível com Android e iOS. E para facilitar ainda mais a navegação, é possível abrir várias páginas do sistema ao mesmo tempo. Em caso de dúvidas, entre em contato com o STJ através do e-mail informa.processual.stj.jus.br ou pelo telefone 6133198410. Central do processo eletrônico. Tudo em um só lugar.